Entre vós, não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Nós olhamos para Jesus. O servo, servidor, aquele que de fato serve a todos. Não, Ele não veio para o nosso meio, para ser cortejado, elevado, mas Ele se coloca aos pés dos homens. Ele serve toda a humanidade, os pobres, os doentes, os enfermos, os sofredores, os pecadores. Tamanho é o amor do nosso Deus por nós. Quando Jesus, na última ceia, lava os pés dos seus discípulos, Ele sintetiza ali o que Ele fez em toda a sua vida. Ele serviu a todos. E quem quiser segui-lo, precisa aprender a escola do serviço. Precisa entrar na escola da caridade. A escola que nos ensina a nos colocarmos aos pés uns dos outros. Não querer ser o maior, não querer ser o grande, não querer tornar-se o mais importante, não querer elevar-se, não querer títulos, não buscar reconhecimentos, mas se colocar no último lugar. Se colocar naquele que serve, sem esperar nada em troca. Nós vivemos na sociedade onde tudo o que se faz tem um interesse. Até as pessoas, às vezes, quando vão servir aos outros, estão servindo por interesses. Para receber algo em troca, para ter reconhecimento, para ser valorizado. Enfim, para buscar as honrarias humanas. O servidor do Evangelho, não. Tudo faz por amor. A sua recompensa é o amor. A sua motivação é o amor. O seu impulso é o amor divino no seu coração. Ele aparece para servir e desaparece quando é para ser reconhecido. Ele aparece para se colocar à disposição e desaparece para a hora das honrarias. O servo, servidor, a exemplo de Jesus, nosso Mestre e Senhor, é aquele que não busca o primeiro lugar. É aquele que não busca os aplausos humanos. É aquele que não busca simplesmente levar vantagem sobre os outros. A única vantagem para ele é poder doar-se mais, servir mais. Está ao serviço dos outros. Essa é a graça. Esse é o sentido. Essa é a razão de ser daquele que se faz discípulo, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar a vida é muito mais do que estar presente, vivo, em algum lugar. Dar a vida é doar o esforço. É doar o melhor de si. É doar a própria honra. É doar-se por inteiro. Para que o outro seja cuidado. Para que o outro seja amado. Para que o outro seja valorizado. Para que o outro tenha vida. Ele deu sua vida por nós. Aprendamos com o Mestre Jesus. A dar. Doar. Entregar nossa vida. Em favor da vida. Em favor dos irmãos. Deus abençoe você.